Termina nesta quinta-feira o prazo final para o pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento dos veículos. A data também é o vencimento da terceira e última cota para quem optou pelo parcelamento. Nesse momento nós temos 49% do IPVA pago, já totalmente pago, 49% está pago. No começo do ano o contribuinte teve a oportunidade de pagar a cota única do IPVA com desconto de 15% e ainda a primeira cota com prazos que venceram no dia 31 de janeiro. Em fevereiro o desconto foi de 10%, agora é o prazo final sem desconto. 15% quem pagou em janeiro, 10% quem pagou em fevereiro. Agora não tem mais desconto, é a cota única e como quem optou por dividir em cotas teria que pagar primeiro em janeiro, quem optar por pagar agora todo o IPVA, janeiro e fevereiro já está atrasado. Só de IPVA a previsão da Secretaria de Fazenda é receber 719 milhões de reais, mas até agora 354 milhões foram arrecadados. A frota do Piauí é de 1 milhão e 400 mil veículos e 49% dos condutores já pagou o imposto de forma integral. Ele preocupa porque a gente tem menos da metade do IPVA pago. Nós temos uma inadimplência muito alta do IPVA. Nós estamos falando de 2024 que vai vencer. Se a gente for voltar para anos anteriores, a gente tem um saldo de débito muito grande de IPVA.